Eu não, eu não vou descer daqui, senão você vai me pegar. É pra isso que eu quero que você desça. Corre! Onde é que eu não vou me pegar? Bantando um segundo! E aí, galera? Aqui fala o Speed. E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E seguinte, galera. Hoje eu estou aqui com o meu querido amigo Funtime Fred. Fala aí, Funtime. Oi, vizinha. Como é que você está? Você está roxo? É claro que eu estou roxo. Eu estou aqui com o meu uniforme da última temporada. Era da última temporada, Jack? Nem lembro. O Jack, você já pode falar normal já. Ah, já posso? Ah, tá de boa. Eu realmente não lembro. Mas é isso, galera. Então, antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês que se você não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, que isso me ajuda muito. E também, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like, que aí o YouTube vai ver que vocês gostaram do vídeo e vai recomendar cada vez mais para você. Beleza? Então, seguinte. Como vocês devem ter visto no título, eu vou me esconder do animatronic Fred, que no caso é o Jack. E o... Onde você foi? Eu fui pra sala do Seeker. Ah, tá. Entendi, entendi. Beleza. Então, eu vou apertar play e já vai estar valendo. Eu vou tentar me esconder e o Jack vai tentar me achar. Vamos ver quem vai ser o melhor. Beleza? Então, é o seguinte. Em três, dois, um e... Valendo! Beleza. Eu sou o cara que se esconde. Agora, eu tenho que tomar bastante cuidado. Você tem alguma contagem de minutos? Tem. Tempo restante. Sério? 130 segundos. Aê. Já começou. O quê? Você já apareceu? Aham. O quê? Como assim? Eu vou gasar o Speed. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Jack não pode me achar. O Jack não pode me achar, galera. O Jack não pode me achar. O Jack não vai me achar. Espera aí. Ah, tá. Abriu. Só vale dentro da pixaria ou vale fora também? Só vale dentro. Cadê o Speed? O Speed tá aqui, não. Apareça. Pode procurar, hein. Pode procurar, Jack. Eu tô preparado. Eu tô procurando. Mas só falta um minuto e meio pra eu encontrar você. Ah, meu amigo. É impossível você me achar. Pode vir tranquilo, hein. Já achei. O quê? Ah, tá. Meu amigo, o Jack me deu susto, hein. Vamos ver se você vai conseguir achar Speed Mill o melhor YouTube do Brasil. Na verdade, Speed Mill o melhor escondedor do Brasil. Bu. Ui. Zoeira. Mano, eu não tô entendendo nada daqui, mano. Sério? Como assim? Porque as luzes ficam piscando. Eu fico todo... Ah, mas eu acho que você não vai me achar, não. Acho que é quase impossível, Jackinho. Ah, então quem é esse cara daqui? Zoeira. Olha, meu amigo, Jack. Eu fiquei com medo na hora que você falou assim. Não me assusta assim não, hein, cara. Eu adoro. Olha, olha, olha. Que susto. O que foi? Eu que abri uma porta aqui e de repente tinha um negócio que parecia sua calça. Ah, o quê? Como assim? Ah, era um diorito. Nada mais. Ah, entendi, entendi. Beleza. Ai, meu Deus. Estou ficando aflito. Está terminando o tempo. Nossa, Jack, duvido de você me achar, hein. Essa pixaria é giga big, mano. É? É? Olha, então fazendo assim. Balendo 20 segundos, eu vou sair da minha jaula. Meu Deus. Ué, 15 segundos já? Eu sei. Você não me viu, não? Não. Olha para trás. Jack. Ah, não acredito. Como é que você vai para cima? Desce aí. Eu não vou descer daqui, senão você vai me pegar. É para isso que eu quero que você desça. Corre. O Jack não vai me pegar. Faltando um segundo. Batei. Por quê? Por que eu acredito nisso? Isso é totalmente injusto. Eu fui dar uma colher de sopa para o Jack e não deu, velho. Ai, como pode acontecer isso, mano? Ih. Desfim de perder. Desfim de perder. Ih, ih, ih. Então, Jackinho, dessa vez, quem será que vai te achar? Vai ser eu. Eu que vou te procurar. Tá bom. Eu clico com o botão na hora. Mas peraí, é eu que tenho que apertar o do Seeker. Aí você aperta o do Start, beleza? Tá bom, tá bom. Ok. Beleza. Então, seguinte, eu vou continuar aqui com o Me Esconder. Então, preparado, Jackinho, valendo. Meu Deus, eu vou ter que Me Esconder muito hard dessa vez, hein? Agora vocês devem estar vendo a visão do Jack, que ele está gravando para a gente. E agora vocês podem ver por onde o Jack vai passar para me procurar, beleza? Então eu vou me esconder muito bem escondido. O Jack nunca mais vai me achar. Quê? Como assim? Cara, você já está solto? É, já estou solto. Como assim, mano? Isso aí não vale. É claro que vale. Não vale, não. Vale o que vier. Quê? Mas não vale, não. Ai, meu Deus. E agora eu estou... Tá, tá. Eu acho que deu tempo de me esconder. Eu escondi porque foi em um lugar bem rápido. Eu achei impossível o Jackinho. Cadê você, vizinha? Cadê você? Eu não estou aqui, não. Cadê você? Eu acho que eu passei bem perto. Por quê? Porque você está calado. Não, eu estava praticando aqui. Uhum, praticando. Cadê você? Eu não estou aqui, não, Jack. Relaxa. Tá bom. Você não vai me achar. Relaxa, meu amigo. Relaxa. Tudo bem? Tudo. Ok. Meu medo agora é se o Jack acabar me achando do nada, velho. Do nada. Tipo agora? Jack, não me dá um medo desse, cara. Ai, não. Ai. Eu não acredito nisso. Eu jurava que o Jack não iria me achar, velho. Eu não acredito, velho. Eu não acredito que você me achou, Jack. Eu te achei. Eu vi um negocinho roxo acendendo do nada. Ai, que raiva, mano. Ai, que raiva. Eu poderia ter ganhado do Jack. Eu deveria ter me escondido melhor. A questão é, como é que eu volto agora? É, agora tem que esperar o tempo acabar. Beleza. Agora sim, eu vou ser o Seeker. Eu vou caçar esse animatronic de uma vez, hein? Eu sou o animatronic de uma filha. Ah, não vai não. Eu vou me esconder. Vamos ficar bem escondido aqui. Ah, dúvida. Então vamos lá, hein? Eu vou para a sala do Seeker. E você pode começar. Aqui eu vou te esperar, hein? Na hora que você começar. Tá bom. Já coloquei. Ok. Eu, Speed Will, estou te esperando. E eu vou acabar te achando, Jack. E não importa o lugar onde você esteja. Eu vou te procurar. Começou. Vai. Ai, meu Deus. Lembrando que só vale dentro da pizzaria. Então simbora, hein, Jackinho. Simbora. Simbora, 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 velho. Só vale aqui dentro da pizzaria, hein? Uhum. Tá. Tem muito lugar, muito... Mano, tem lugares muito bons para se esconder aqui, velho. É, você tem razão. Não conheço nenhum deles. Não conhece nenhum. O Jack é o que estava procurando. Tenho certeza que ele conhece pelo menos os três lugares, velho. É, mas não deu tempo de achar pelo menos eles. Eu estou... Ou será que você está blefando? Jack, eu não caio mais nas suas ciladas. Eu não vou cair. Talvez eu esteja blefando. Talvez eu não esteja blefando. Olha, 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 Jackinho. Eu vou te procurar e vou te achar. Não importa aonde você esteja. Tá bom. Ué, esse ficou meio quietinho por quê, hein? Não sei. Ah, agora que eu reparei. Não dá para correr do Seeker, velho. Não dá? Ele tem Speed. Ih, é, né? Ué, ué, eu te achei! O que foi isso? Peraí. Eu fiquei de cara com você. Pera, como assim você... Como que eu te achei? Eu estava na outra sala. Na hora que eu saí, que eu ia correr lá para a Fritz, eu me deparei contigo. Ah, eu não acredito nisso, velho. Ah, mano, não creio nisso. Isso explica que eu sou o melhor, o melhor, melhor achador do mundo. Mas, para não pensar, é Seeker, né? Mas como que fica em português? Buscador? Ah, procurador. Ah, procurador, é mesmo. Eu sou o melhor procurador do mundo. Eu vou te achar, Jack, eu sou vigia. Beleza, agora sim nós vamos para o último round, que é o round que vai definir se o Jack vai ganhar ou vai empatar comigo. Só que antes de ir para esse round, eu quero perguntar para vocês quem você acha que vai conseguir vencer, o Jack ou eu? Então, comenta aí e também se você não for inscrito, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, que isso me ajuda muito. Se vocês querem mais desses vídeos de Hiding Sick se escondendo, deixe seu like e também comenta aí nos comentários que vocês querem, que aí eu posso trazer junto com o Ian e com outra galera, beleza? Então, Jackinho, agora eu sou o Sick e eu estou aqui esperando o Jackinho. Pode se esconder, Jackinho, pode ir. Eu já estou correndo, já estou correndo, já estou correndo. A minha liberdade vai cantar e eu quero que você se esconda, que quando eu te achar eu vou te dar um tapão que você vai ver. Agora eu vou te procurar, Jackinho. Eu vou correndo atrás de você, maluco. Eu vou correndo atrás de você. Já está me procurando? Eu vou... Estou procurando, estou procurando. Não saio da jaula. Eu estou procurando, Jack, eu vou te achar. Olha, Jackinho. É bait, é bait. Vai saber, vai saber. Jackinho, Jackinho, eu tenho quase certeza que eu vou te achar. É bait, é bait. Será que é bait, Jack? Confio. Será, Jack, que é bait? Uhum. Então, o que ele diz disso aqui? Não, não te assustei, né? Eu digo que é bait. Ai, o Jack, ele é inassustável. Mentira, que eu estou na posição aqui que não tem como você me assustar. Bom saber. Não, pera. Não, tem sim, tem sim. Bom saber, Jackinho. Eu vou te achar. Eu vou te achar, meu querido. Não. E se eu te disser que eu já te achei? Não achou, não. Isso é... Por favor, cai aí pelo meme, cara. Não, não vou, não. Por que não? Porque eu não desço daqui. Você vai me pegar? Não desço daqui. Eita. Pera aí, você não está me vendo? Você está me peitando. Para com isso. Ô, ilusionista. Ah! Ah! Jackinho. Ó, menino. Ó, menino. Olha, olha, olha aqui. Eu achei que eu te tento entender. Olha que legal, né? Dança, dança. Volta aqui. Dança, Jack. Dança. Tá bom, eu danço. Eu danço, eu danço. Dança. Eu danço. Tá bom. Dancinha. Volta aqui, Jack. Eu vou te pegar. Uuuuh! Mas então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Eu consegui achar o Jack. E nós acabamos em um empate. Então, se vocês querem ver mais vídeos de Hide and Seek, esconde, esconde, para ser mais direto, comenta aí o que vocês querem, beleza? Então é isso. Um grande abraço para vocês. E nós fomos! Uuuuh! Um grande abraço para vocês.